Para ser um herói não basta Comer bem E fazer exercício 1. Um herói nunca se queixa Não sinto as pernas 2. Um herói cai com estilo E 3 Brincadeira? Brincadeira? Um herói nunca subestima o seu inimigo Por isso poucos podem ser heróis como a Kim Possible De segunda a sexta ao meio-dia 35 no Disney Channel Oh meu, agora estou deprimido e não me fica nada bem